What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma coisa bem americana, brasileirada, que é um brunch. Brunch é uma mistura de... Meu cabelo tá meio louco. Brunch é uma mistura de breakfast e lunch. Então, brunch é tipo café de manhã, almoço, mas esse lugar que fica perto de casa, eu já mostrei algumas vezes, é sensacional. E também é um jogo de palavras, é chamado bananeira, que eu acho que a mulher é parte baiana, parte mineira. Essa comida é sensacional. Eu tenho dois convidados super especial, que vocês já conhecem, mas vão ver de novo. E estamos chegando aqui, então vou mostrar pra esses convidados um restaurante sensacional. Então, vamos lá. A primeira convidada é Isabela. Olá. Ela ainda não gosta de aparecer na câmera, mas tem que acostumar. Isabela, minha namorada. E o Kevinho, que chegou hoje. What's up? Tudo bem? What's up? É, tem que treinar português agora. Olá. Kevin tá de volta e não tem melhor jeito de começar com uma branquinha. Você tá pronto pra uma cachaçinha de manhã? Sem comida, mas... A comida vai vir. A comida é sensacional, muito bom. Olha como o Kevin tá falando bem o português, pelo menos ele tá entendendo, né? Entendo. Entendo. É porque eu sou um bom professor de português até inglês. Eu mando bem? Muito bem. Então, se você quer aprender inglês, você tem que aprender comigo e com Keep Up. É o melhor jeito de aprender inglês hoje em dia. Não deixa esses óculos meio estranhos te confundir lá. É uma plataforma séria de aprendizagem. O link tá abaixo. Mas vamos provar essa comida sensacional brasileira. Mas esse conceito meio americano que é brunch. Vamos lá. E pra Isabela, uma coisa mais suave. Um gorô de mainha. Um gorô de mainha. Acho que é isso. O Kevin, não mais inglês. Eu falei seu vestido. Estou suando. Suando. Hoje é só soltar quente. Kevin, a gente tem um brinde. Exato. Eu bebo de branca e bebo de amarela. Se não, beba a garrafa porque não cai na goela. Saúde. Eu não entendi. Não pode. Não caso. Arde. Esse arde. Se não, beba a garrafa. Gente, que bom. Olha o Kevin. Fala com a palavrão, Kevin. Eles só aprendem a palavrão. Agora tem que provar o gorô de mainha. Não, não é muito gostoso. Tem gosto de gengibre, ó. Ah, tem gengibre. Acho que é da casa. Eles fazem da casa. Ok, Kevin. Agora é chique. Você é chique. Não é forte, é suave. Ai, meu Deus. Isso é um juiz. Tô ouvindo. É, não. Eu estou ouvindo as conversas das outras pessoas. A primeira pedida que eu sei pedir agora é pão de queijo com ovo, caipira e carne de panela. É muito bom. O Keren, agora fala, você tem que pedir. Fingir que eu sou o garçom. Pretende que eu sou o garçom. Pão de queijo com ovo, caipira e carne de panela. E capricha, hein? Capricha, hein? Isso. Agora que vem o caipira, você tem ovo caipira. Agora você tem uma cervejinha da casa. Bananeira. Porque é metade baiana, metade mineira. É a cerveja da casa. Vamos ver se você gosta. É um pouco suave, né? 4% não vai te deixar muito na... Cerveja da casa. Pimenta da casa. Experimenta, Kevinho. Isso vai escorregar um pouco. Então, sabe? Com pimenta? Você vai se sujar, hein? Esse ovo é difícil trabalhar com esse ovo. Esse ovo vai... O que você acha? Com a cava e um forco? Ou... Porque o ovo... Ovo vai se sujar. Ovo vai se sujar. Ovo vai se sujar. Vai... 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 Esse é um dos meus... Cava de manhã preferido que tem em São Paulo. No mundo, na verdade. É bom demais. Agora, Isabela, é sua vez. Olha só. Eu não sei. Quem prefere gemadura ou gemamolha? Mas gemamolha é maior. Mas é toda parte e é sensacional. Porque ovo, pão de queijo e a carne da panela desmancha. Desmancha. E o Kevinho? Tem ressaca. Preciso beber. Você tem ressaca? Você chegou hoje. Por que você tá vazando lá no... Ovo bebe muito. Em inglês, a gente chama hair of the dog. Não tem expressão no português. Hair of the dog, quando você bebe do dia seguinte pra... Cabeça do cachorro? Não, é cabelo de cachorro. Hair. Hair. A próxima vai ser um pão de queijo de goiabada. Uma coisa que você só vai achar no Brasil. Kevin nem sabe o que é goiabada, ele vai descobrir. E outra é o pão de queijo com rote de leite. Então, 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 então a gente vai provar, a gente vai dividir pra provar tudo. Então, vamos lá. Kevin vai cortar com a garfa. Espera a faca. É, vai ser melhor. Ô Rita, volta, diz pra amarrada. Volta, Rita, que perdoa a facada. Não, não vai dar certo, Kevin. There you go. There's three. Oh, quem não tem cão, cassa com gato, hein? Agora, Kevin, você vai provar goiabada. Queijo e goiabada é uma coisa que é muito brasileira. É como se fosse peanut butter and jelly da gente. Agora, Kevin, é uma goiabada. Pão de queijo com goiabada. Tem que ir pra mais goiabada. Não, com carinho, né? E em português, isso é outra coisa. Agora, a gente tá buscando casas aqui. A gente não vai comprar, mas só vai buscar mesmo. Eu gosto muito da casa da vila. É muito charmoso, né? Parece um lugar de campo aí. Galera, continuando o vlog. Agora, temos Eric. Opa! Comendeu um pernil. Esse pernil é bom, hein? Esse pernil é muito bom. Só que não lembro qual parte, qual animal é. Mas é um animal bom. Pernil é parte da perna do porco. Então, precisa pernil. Perna, pernil. Ah, faz sentido. É um enorme pernil. Sim, explica, né? Eu te explico, me explicou. Eu acho que é como a tia da perna. É como a perna. Um parte da perna, é o lado da perna. Mas essa? Essa perna. Eric's eating is the funniest. It's the best on the video. He goes, hum, he gets like orgasmo. Ele faz meio orgasmo no... É, eu acho. Por muito brasileiro, orgástico. Essa é perna. É outro dia aqui em São Paulo. É segunda-feira. Depois do final de semana, muito legal. Agora a gente está mais saudável. A gente malhou as pernas hoje. Agora estamos no Parque Água Branca. Um dos meus parques preferidos. Porque aqui tem... É meio uma fazenda, né? Tem um galo ali fazendo uma brincadeira ali na terra. Kevin, o que você acha desse parque? Eu gosto desse parque. É. Muito animais aqui. É, muito animais. Galo. Frango. Tartuga. Ah, até... Tartuga. Tartuga. Tarturuga. Acho que é tarturuga. Não sei. Qual é? Tarturuga. Tem cavalo. Peixe. Peixe. Tem... Pavão. Pavão. Picaque. Olha. Olha esse. Eu gosto desse... Esse branco. Brancão. Como você diz pato? Pato é duck. Sim, eles têm ducks. Como você diz pato? Não sei. Não sei. É a mesma palavra. É pato. Alessandro Pato. Alessandro Pato. Brasiliano. Isso mesmo. Ele jogou na Orlando. É. Ele jogou na Orlando agora? Sim. O dono de Wise Up comprou a Orlando. Peixe. Muito peixe. Muito lindo esse parque. Tem que conhecer se você não conhece. Agora você pode ver os pintinhos. Olha os pintinhos bonitos. Um, dois, três. E a mãe. Ali. Sempre tem um galo cantando. Lá embaixo tem um... Onde os cavalos podem correr. E até policial que manta cavalo ali. Eles treinam ali. Não sei se ele está treinando hoje. Então, galera. Foi isso. O Kevin gostou da comida até agora? Sim. Então, como é... Ele gosta. Está ficando mais forte com essa comida brasileira, hein? Só cuidado com a cervejinha. Porque pode ter um meio barriga. Grávida de cerveja. Não é bom. Mas, é... Manda embaixo lugares que você quer que Kevin conhece aqui no Brasil. A gente pode fazer algumas viagens pequenas. No litoral São Paulo. Ele não conhece Ilha Bela ainda. Ele não conhece Ilha Grande. Que também quero mostrar para ele. Então, comenta embaixo o lugar. Talvez seja no Nordeste também. Ele tem muito lugar para conhecer. Eu também. O Brasil é grande. É um dia gigante. Também, se você quer aprender inglês, o link está aí embaixo para Keep Up. Melhor jeito para você aprender inglês. Até a próxima. Peace.